O mês de janeiro sempre é lembrado pelo período de férias, de folga e praia. E no início do ano 2000, que seria um momento de lazer para dezenas de passageiros que buscavam o litoral catarinense, se tornou uma tragédia. O quadro Histórias da Nossa Região apenas relembra um acontecimento que a cada início de ano se mostra impossível de ser esquecido. Dois acidentes divididos por um intervalo de 30 horas marcaram para sempre a história de duas nações. As tragédias com os ônibus argentinos ainda são lembradas por muitos que passam pelos quilômetros 196 e 194 da 470 na Serra da Santa em Pouso Redondo. A áreas das vítimas e a dor dos envolvidos ainda relembra momentos que marcaram os dias 12 e 13 de janeiro do ano 2000. A gente sabia que era uma ocorrência de grave, mas não esperava que seria um tanto de vítimas como a gente chegou lá. Eram muitas pessoas em cima, uma em cima da outra. Então, a identificação era, o médico ia fazer uma identificação e ia mostrando para nós quais eram as pessoas que a gente teria que conduzir ou não. Porque eram muitas pessoas mutiladas no local. No dia 12 de janeiro, um ônibus da Jimenez Viajes, que saiu de San Miguel de Tucumã, com destino a Balneário Camboriú, se acidentou a 5 e meia, quando o motorista perdeu o controle do veículo, que acabou batendo de frente com o ônibus da Reunidas, na Serra da Santa, deixando 42 mortos. 39 eram argentinos. Manhã do dia 12 de janeiro do ano 2000, BR-470. Duas horas depois da tragédia, começou a busca por sobreviventes. Apesar do esforço dos voluntários, não havia muito o que fazer. Estavam muitos corpos no chão, um monte mesmo, de rolo. Daí algumas vinha pedir ajuda, decaía assim, pedia ajuda, me ajude, e desmaiava e morria. O acidente entrou para a história. Ele custou a vida de várias pessoas. 42 mortes, 39 turistas argentinos. A segunda pior tragédia envolvendo o ônibus nas rodovias catarinenses. Diante da imagem da Santa, que dá nome à Serra em Pouso Redondo, o caminhoneiro de Itajaí conta que nunca tinha visto nada parecido. Eu me lembro de tristeza, né? Pessoas assim, já naquela época, já precisando de uma duplicação, né? Havia muita neblina de madrugada e isso pode ter contribuído para a colisão, que envolveu com menor gravidade o micro-ônibus, também da empresa Jimenez. Uma van, além de duas carretas. O ônibus argentino com 52 passageiros tombou e deslizou para a pista contrária. O ônibus da Reunidas, com 32 ocupantes, viajava no sentido contrário. Ida de Florianópolis para São Miguel do Oeste e bateu de frente no ônibus argentino. O tráfego na BR-470 entre Curitibanos e Pouso Redondo ficou interrompido durante cinco horas. O congestionamento chegou a 15 quilômetros. Menos de 30 horas depois do primeiro acidente na Serra da Santa, às 9h45 do dia 13 de janeiro, outro desastre causou ainda mais mortes no local. No quilômetro 194, sete turistas argentinos morreram e mais de 40 ficaram feridos no acidente de um ônibus da empresa maiorista de turismo. O ônibus, que saiu da Argentina e tinha como destino Balneário Camboriú, tombou na pista no quilômetro 96 e bateu de frente com o ônibus da Reunidas. Depois, um micro-ônibus argentino que vinha atrás bateu nos destroços. Ricardo lembra que a batida foi tão forte que o teto do ônibus argentino foi arrancado. Para quem não está acostumado, choca bastante. É difícil esquecer esse episódio. Tão grave na nossa região. Eu acho que foi o mais grave da nossa região. E isso chamou muito a atenção das pessoas. Pessoas que não conheciam, passaram a conhecer. Pessoas que talvez andavam por ali mais desplicentemente, começaram a passar ali com mais cautela, justamente por causa daquela tragédia. Essa tragédia que se tornou negativamente inesquecível para o Alto Vale, infelizmente e de forma triste, entrou para a história da nossa região. A CIDADE NO BRASIL